Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Falei, moleque, a dia é tudo, beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês e vim pra gente falar um pouquinho sobre as novidades que foram prometidas pela Konami. A Konami veio através das suas redes sociais, deu as caras e trouxe novidades para o novo eFootball 2025 e vamos comentar um pouquinho sobre elas aqui no vídeo de hoje, né, cara? Vamos ver aqui o que a Konami foi postando aí nas suas redes sociais, no Instagram, postou coisas oficiais e é claro que todo mundo realmente ficou um pouco mais entusiasmado, né, cara? Com essas informações e essas novidades que vazaram, né, vazaram do ponto de vista, mas não, na verdade foi a Konami que veio através das suas redes sociais, faltando três dias, né, para o lançamento do jogo. A Konami veio e trouxe mais detalhes sobre o eFootball 2025. É claro, é algo que pra mim já devia estar no site desde o seu lançamento, né, cara? Desde o seu anúncio. Mas tranquila, Konami veio e fez uma publicação, fez algumas publicações onde destacou tudo isso e vamos aqui ver aqui nesse vídeo, só lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aí no canal para não perder as próximas informações e novidades relacionadas ao novo eFootball que tá pra sair, os próximos jogos de futebol, tudo você acompanha aqui no canal. E como vocês viram aí no começo do vídeo também, aqui na descrição estarei disponibilizando os links para você jogar o PES 2025 legítimo, 100% atualizado, jogar uma Master League realista, cara, tudo, realmente tudo 100%. Dá uma olhada aí para você que joga no PC, o patch do Gog, para você que joga no console, o option file, tá, rapaziada? E vamos que vamos, porque a Konami veio a público e finalmente falou sobre o novo eFootball 2025 e era realmente a expectativa da galera, né, a Konami vir, liberar mais informações, falar sobre o jogo e foi de fato o que aconteceu hoje, né, cara? Eles fizeram essa publicação que vocês estão vendo aí na tela, onde mostra-se a nova imagem de divulgação, com as cores a galera realmente não curtiu muito, muito colorido, né, cara? Mas saiu o Lionel Messi e tem algumas informações ao lado que eu vou descrever ela uma a uma para vocês, tá, cara? E vamos aqui entender melhor, porque na verdade eu não considero tantas melhores assim, mas vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Para mim é mais novidades que já era para ter chegado, que já tinham sido anunciadas lá atrás e a Konami foi cozinhando e decidiu lançar agora no 2025, como de fato uma grande novidade, mas de fato não é uma novidade, tá, rapaziada? É claro, é algo que vai acrescentar demais ao jogo, porque faz muita falta, mas aí já devia ter há muito tempo e essa é a realidade. Vamos aqui falar para vocês que essa informação saiu um pouco mais de tempo a começar a falar sobre o modo Partida Exibição, que terá uma mudança no seu nome. Como vocês sabem, ele ainda se chama Partida Teste, é bem tosquinho, se chama Partida Teste, né, cara? Eu não sei como é que ele fica em inglês, porém na tradução ele fica como Partida Teste aqui para a galera do Brasil e o modo Offline será renomeado para Exibition. Talvez seja Exibição, depende como eles vão colocar a tradução aqui para o Brasil, mas o nome oficial será Exibition. E é claro que terá uma mudança aqui para o Brasil também, eles vão adaptar esse nome. Talvez seja Exibição mesmo, de fato. E agora você poderá jogar com todos os clubes e seleções nacionais disponíveis no jogo. Você sabe que é o grande ponto negativo do jogo, há um dos muitos que tem, né, querendo ou não, não podemos passar pano, é a falta de times. Vocês entram lá na hora de jogar esse modo Exibição e só tem poucas equipes para escolher isso, pouquíssimas. E é realmente uma burrice, né, porque a Konami tem um contrato com as equipes, tem a licença de utilizar as equipes, né, cara, na liga, e não usa, né, cara, não usa. Por três anos aí deixou de colocar diversas equipes porque eles só dão prioridade de fato para equipes parceiras, né, cara. Por exemplo, as equipes do Brasil não tinha, e desde sempre teve. Porém, nas últimas versões do futebol não teve, né, cara. Então realmente é um pouco de burrice por parte da Konami. E agora sim eles vão, enfim, disponibilizar todas essas equipes que eles têm direito a utilizar. E finalmente eles vão fazer isso. Então já a partir do dia 12, todas as equipes estarão lá no modo Partida Rápida para vocês jogarem lá no modo Exibição e poderem desfrutar de todas elas, né, cara. Agora só resta ver se será comprovado aquilo que eles prometeram lá no começo, né. Vocês lembram, lá no 2022, quando eles falaram sobre as equipes, falaram que eles terão mais 600 equipes. Estava lá no site oficial deles. Agora vamos ver se eles vão sim cumprir isso, né, cara. Não vou me surpreender se não acontecer. De fato, eu muito pouco acredito que terão 600 equipes. Porém, eles já falaram isso, né, rapaziada. Agora aqui, enfim, vão colocar essas equipes. Vamos ver qual será a quantidade de equipes que estarão disponíveis para vocês estarem utilizando. Além disso, as configurações da partida vocês poderão mexer agora. Isso é também básico demais, né, cara. É algo básico. Vocês poderão escolher o nível da partida e o tempo da partida, a duração, conforme a sua preferência. E eles estão anunciando isso, tudo que eu estou falando para vocês, como novidades. Ou seja, é algo que é básico também para mim, um jogo de futebol. Quem não sabe, vocês atualmente foram jogar esse modo de partida rápido offline. Se eu não me engano, só tem três níveis para vocês escolherem, que é o iniciante, o normal e o super aço, né, que é o mais difícil. E os outros estão todos bloqueados, também eu não sei o porquê. Não sei se eles não tinham programado até então esses outros níveis, não tinham equilibrado, balanceado e tudo mais. Mas aparentemente, parece que eles fizeram isso, né, cara. Parece que agora eles fizeram isso e a partir do 2025, né, vocês poderão sim escolher o tempo do jogo também, que para mim também é algo básico. Se eu não me engano, só tem 5 e 10 minutos, né, porque eu entrei lá esses dias. Algo básico também, vocês poderão colocar todos os níveis de duração. 5 minutos, até 30 minutos, todos, tá, rapaziada? Então isso será disponibilizado, né. Essa é a realidade, é um recurso também para mim básico, que já devia ter desde o seu lançamento, vai chegar como novidade agora na versão 25. Outras coisas também é que vocês terão opções de clima para dispositivos móveis, ou seja, para celular, para dispositivos mobiles. E eles vão colocar, é claro, antes só tinha aquele clima seco, dia e noite, realmente só isso. E agora vocês poderão escolher entre as opções de clima chuvoso e o clima de neve. Estará disponível também para os celulares, para as versões mobiles. E é claro, eles têm que investir na versão mobile, porque você sabe que é o grande carro-chefe deles. E não é segredo, né, cara. Então eles têm que fazer esse investimento um pouco mais agressivo. e é o que vai acontecer, né, rapaziada. A partir da versão 25, vocês poderão também selecionar esses climas. Você pode aproveitar as partidas em várias situações, como minha liga, exibição e partida contra seus amigos. Eles estão enaltecendo os grandíssimos modos que temos à disposição. E temos aqui outra coisa chamada assistência inteligente, uma versão de teste do novo tipo de controle. A assistência inteligente será implementada. Então é uma versão teste que vocês poderão ter uma nova configuração de controle, que provavelmente pelo próprio nome vai dar uma assistência um pouco maior, talvez na marcação. E vamos ver como é que a economia vai trabalhar e talvez eles liberem mais detalhes em breve. Isso ajudará durante uma partida controlando automaticamente certos aspectos para você, como potência do chute e direção do devil. Isso aí é realmente algo que não tem como ser online, né, rapaziada. Colocar esse recurso no online facilita demais, né. Essa é a realidade. Não acho tão necessário não, né, cara. Essa assistência, fazer tudo automático, realmente, querendo ou não, pode ser enxergado como um glitch, né, cara. Dependendo do ponto de vista. E foi confirmado também que teremos duas edições. Edições além, né, que vocês poderão comprar, que é a do Lionel Messi e do Neymar Jr. Vocês estão vendo aí as imagens, basicamente, na tela. Vocês podem comprar essas duas edições de Embaixador que vocês vão ganhar algumas premiações. Vocês estão vendo aí na tela mais premiações, como moedas, uniforme também, que vai vir esses uniformes da nova versão do Lionel Messi e do Neymar. Nessa próxima versão, você comprando, você terá acesso a esses uniformes para utilizar todas as experiências de treino e tudo mais, e futebolcões, como vocês estão vendo na tela, cada versão exclusiva dos Embaixadores, né, cara. Então, isso também é interessante. Cara, a edição estará disponível nas versões Standard e Deluxe. Este conjunto especial inclui jogadores e destaques, é o que diz na publicação. Para mais informações, fique ligado para o início da nova temporada em 12 de setembro. Então, mais dia 12 de setembro, daqui a três dias, na próxima quinta-feira, eles vão vir a público e vão trazer mais informações, né, cara. Eles vão falar mais detalhadamente, como eu falei para vocês. Junto ao lançamento, será acompanhado de um trailer, né, cara. O trailer que deve, sim. A tendência é que traga mais informações, imagens. Mas já tem algumas imagens lá no Instagram da Conome, se vocês quiserem lá ver. Algumas imagens eu não vou mostrar porque para mim eu não vi nenhuma diferença em relação à versão atual, pelo menos gráficas e tals. Não vi nenhuma diferença. Isso eles já serviram para colocar dois novos recursos de gameplay, podemos chamar dessa forma, né, cara. Que é o Finesse Dribble. É um controle favorito para os fãs de Finesse. E também, com uma usabilidade aprimorada, você também terá mais opções para aproveitar as batalhas táticas entre ataque e defesa. Ou seja, é uma situação acirrada onde dá contato físico, entra atacante, defensor, jogador com maior estatística de contato físico e terá uma vantagem. Isso aí é bizarro, né, cara. Agora, o jogador com físico melhor vai ganhar disputa no corpo. Tipo, básico também. Isso é básico para mim também, né, rapaziada. Isso aí é algo que tem que ter no jogo de futebol, né. O cara com um porte físico um pouco maior, por exemplo, vai tirar no corpo com o Messi e perder. Isso não existe, né, rapaziada. Isso aí é algo para mim que não deveria nem ser anunciado também como uma novidade. Mas aí, qual a opinião de vocês sobre todos esses recursos? Deixa aí nos comentários o que você pensa, tá, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. É claro, é algo que particularmente não me anima muito porque são coisas bem básicas. Porém, que eu não, como eu falo para vocês, os times estavam fazendo falta e tal, a possibilidade de vocês colocarem tempo, o que vocês quiserem, o nível, faz falta, né, cara. Mas também é algo básico, né, que para mim tinha que ter desde sempre. Deixa aí nos comentários o que você acha. Vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Garante algum dos PES 2025 que eu estou disponibilizando para vocês aqui na descrição. E falou!